Olá, confira agora os destaques da semana da Câmara Municipal de Santa Maria. Na sessão plenária da última quinta-feira, foi aprovada a formação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis omissões do Executivo Municipal no acompanhamento das casas de acolhimento de crianças e adolescentes. O vereador Valdir Oliveira será o presidente da CPI. Como vice, os parlamentares escolheram Juliano Soares e, para a relatoria, o vereador Marion Mortari. Aprovados no concurso da Brigada Militar de 2017, pediram apoio aos parlamentares para garantir as nomeações no certame. Os vereadores redigiram uma carta de apoio ao chamamento dos aprovados, que será encaminhada a autoridades da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. A presidente da Câmara de Vereadores, Cida Brizola, participou da abertura oficial da 25ª edição do Rodeio Internacional do Cone Sul. A edição conta com mais de mil participantes e deve reunir cerca de 10 mil pessoas. Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Santa Maria promoveram um café para as mulheres que residem no Lar das Vovazinhas. A atividade foi alusiva ao Dia Internacional da Mulher e contou com a colaboração de parlamentares e funcionários da Casa Legislativa. Também para marcar o Dia da Mulher, no dia 8, aconteceu um ciclo de palestras nas dependências da Câmara de Vereadores. O evento, transformando vidas, dialogando sobre práticas integrativas complementares em saúde, lotou as galerias do plenário. A Comissão da Educação, Cultura e Lazer promove uma reunião pública no dia 15 de março. Gestores de escolas do município e a Secretaria Municipal da Educação deverão participar do evento, que começa às duas horas da tarde e acontece no plenário da Câmara de Vereadores. Até o dia 19 de março, está em exposição na Sala Eduardo Trevisan, Jardim de Gaia, objeto de instalação. A mostra reúne obras de diversos artistas e pode ser visitada durante o expediente da casa. Veja mais notícias da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da Câmara de moss raios, ством e osh vermelha. E a tela da faculdade, a tela da cidadania. E 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 a tela, a tela da cidadania.